Olá pessoal, retornando aqui para registrar um protesto contra essas operadoras de telefonia. Eu não sei no seu bairro, no seu estado, na sua cidade, agora aqui em Eunápolis. Eu particularmente uso duas operadoras, a Vivo e a Oi. E nesse exato momento, todas as duas estão com sinal ruim. Eu quero saber aí, comente se na sua cidade, se no seu estado também é assim. Porque alguém tem que tomar alguma providência. Esse vídeo vai chegar nas mãos de quem possa punir essas operadoras pela ineficiência e pelo mau serviço que vem prestando à população brasileira. Fica aqui o meu registro. Eu peço a você que assistiu esse vídeo, que se inscreva no canal, que deixe o seu like, que comente, compartilhe também esse vídeo para o maior número possível de pessoas, para que possa chegar nas mãos de quem realmente possa resolver.